Um assunto muito sério, mas que tem gente que banaliza. O uso incorreto das lentes de contato. Quem não ficar atento às orientações dos oftalmologistas pode até perder o olho. A Simone perdeu a visão de um dos olhos. Isso por conta do uso errado de lentes de contato. Eu dormia com as lentes de contato porque no meu olho direito eu tinha 25 graus e no olho esquerdo eu tinha 10. E o meu óculos era muito pesado, machucava. Dormia com a lente porque eu estava vendo TV e acabava adormecendo. E assim, muitas noites seguidas, dormindo com as lentes. E resultou a esse estado tão degradante que foi a perda da visão. A Simone foi diagnosticada com uma úlcera em um dos olhos. Começou a irritação no meu olho direito. No outro dia estava verde, depois branco. E fui ao hospital de base e fui diagnosticada com uma úlcera gravíssima no meu olho. Que resultou a cegueira. De acordo com a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, cerca de 90% dos pacientes que fazem uso do acessório cometem algum erro. Estamos falando tanto em termos da higienização das lentes de contato. Tem várias medidas que precisam ser tomadas. Por exemplo, sempre a higienização correta das mãos antes de colocar e de retirar as lentes de contato. O modo de armazenamento das lentes de contato para que as lentes não fiquem expostas. O uso dos produtos corretos para a limpeza das lentes de contato. E o descarte das lentes de contato no prazo correto. O médico orienta que o ideal é procurar um médico de forma periódica. Pode acarretar inclusive em quadros graves em que há uma perda da visão ou até infecções oculares graves com perda do olho. Se não forem tomadas as medidas adequadas. Por isso é importante realmente que regularmente sejam feitas avaliações com um profissional capacitado. A Simone agora aguarda por um transplante. Estou numa fila de transplante onde tem 290 pessoas na minha frente. E se Deus quiser um dia vai chegar a minha hora de fazer a cirurgia e ser transplantada. Mas a minha dica é, por favor gente, não banalize a sua visão.